Música Fala galera do canal, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício, eu sou a Daiane, e nós somos do canal Rota Alternativa BR, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Nosso canal é de viagens, equipamentos, de camping, acampamentos, turismo, enfim Passeios, conhecendo viajantes, e é isso aí Hoje a gente vai tentar, a gente está saindo sem rumo Nós estamos indo lá para Bento Gonçalves, vamos dar uma voltinha, tomar um chimarrão ali no Caminhos de Pedra E se a gente achar um cantinho legal ali, o tempo está fechado Para visar de chuva, mas para amanhã, hoje ainda o tempo está fechado, mas não chove E a gente vai procurar um canto para dormir Vamos dormir fora, ao invés de ficar em casa, fazer nada, que nem o tempo está ruim e a gente não sai porque não tem sol Vamos sair igual, vamos ver o que vamos aprontar Acompanha aí Resolvemos filmar e vamos ver o que acontece Um acampamento inusitado aí de última hora Bora para lá Partinho Galera, agora a gente vai aqui, a placa Caminhos de Pedra A gente entrou na 448 E aí tu segue e vai dar nesse trevo aqui Faz a rótula E aí é que a gente vai entrar nos caminhos de pedra Aqui, essa ali era a RS que ligava a Farroupilha Nova Alma do Sul Daí no meio do trecho aqui, partinho da Vila Janssen, já tem o acesso aos caminhos de pedra Ó, o mundo dos caminhos de pedra O que que seria isso? Seria uma rota turística, uma rota colonial bem antiga aqui da região de Bento Gonçalves e Farroupilha Tem a casa da Erva Mate, a casa da Ovelha, tem algumas vinícolas É bem bonito o trajeto Ó galera, e ali é a casa da Erva Mate Então vamos chegar por aí Nossa Aqui o baixo Ela nem entendeu ainda E aqui galera Tem um pessoal Que a gente achou Olha essa combinha Dê uma olhada A gente chegou aqui, tá escuro já Eu não filmei nada Porque vocês viram aquela combinha aqui Que a Daiane filmou no início ali Então A gente já veio meio que proposital aqui Pra encontrar o casal proprietário daquela combi E só que eu não falei antes pra vocês Daí enfim, a gente chegou aqui Começou a papear com eles E papo vai, papo vem É o pessoal do Aprecia Jornada E eles estão aqui atrás Porém, como anoiteceu A imagem fica limitada A gente não tem aquelas super câmeras E daí dele papo, dele papo Mas amanhã a gente vai se encontrar com eles Mas eu vou dar uma mostradinha aqui Onde é... Pera aí A Eco Home tá aí A gente já montou nosso banheirinho ali Vocês viram que a gente chegou aqui No Caminhos de Pedra, né? Então A gente vai dormir aqui Na rua mesmo Até ali em cima tem a Casa da Ovelha Bem iluminada e bonito Então fizemos um chimarrãozinho Rolou uma pipoca E o pessoal tá aí, ó Olha, ó Já passeamos bastante O Silvio e a Xana E lá tem mais o terceiro integrante da família Tá de boa Tá de boa Pode deixar Olha aqui Olha aí, ó Galera, ó Mas que legal, hein? Ô, show de bola E a Daiane tá ali, ó Pra quem não viu Ali tá a Daiane E eles tão Iniciando a nova fase do rolê, né? Exato A gente saiu faz poucos dias Faz uma semana só Pra fazer a nossa viagem original Pra dar uma volta no continente aí A gente saiu no domingo passado Estamos aqui por Bento agora Depois a gente vai entrar na Argentina E a ideia é conhecer a cordilheira por inteira Vamos ver se a gente consegue Cumprir esse objetivo aí Com a Kombi Dessa vez não tem Dessa vez não tem escapatória, né? Mas vai dar certo Vou mostrar muita coisa aqui Porque já escureceu bastante Mas a Kombi dele está lá, ó E amanhã, gente Eles estão numa casa De um conhecido deles Estão em casa de apoio ali Eles vão passar essa noite E eu e a Daiane Vamos passar a noite aqui Então amanhã a gente vai se encontrar Com eles de novo Amanhã de dia Vai ficar melhor as imagens E eu mostro a casinha deles aí Pra vocês E vai dar pra ver eles melhor também, né? Então tá Segue o vale Daqui a pouco vamos fazer a janta aqui E eles estão indo lá Pro ponto de apoio Que eles já tem combinado Então, meu povo Os nossos amigos Já foram A Daiane está ali preparando a janta O que vai sair hoje aí, Daiane? Nhoque Nhoque de batata, né? Não pode faltar Aqui hoje vai ser com molho de guisado Molho de guisado Carne moída Vai ficar top Tem uns pãozinhos ali também Já tomamos bastante chimarrão Comemos pipoca É, os companheiros ali fizeram a pipoquinha E hoje é o quintal assim, ó Na beira da rua E era isso Sem muita Muita frescura Hoje não tem paisagem Não tem vista A gente saiu mais pra dar uma volta E conhecer os amigos Aproveitar a oportunidade Que eles Estão aqui na serra, né? E logo, logo Eles estão partindo Pra Argentina De novo Dar um rolê Que já é a segunda vez Que eles vão fazer uma trip Eles vão pro Ushuaia Mas hoje Eles estão aqui Lá na Lá naquela luz, ó Tem uma casa E É um ponto de apoio Eles já tinham combinado De Ficar por ali Por acaso A gente combinou De se encontrar aqui No roteiro Caminhas de Pedra E eu falei Ah, tá A Dai falou Vamos ali perto Da casa da ovelha Ali A gente estaciona Um canto ali E fica batendo papo, né? Aproveita lá com eles E por um acaso Ele falou O Silvio falou Pra mim Tá, tu vai indo na frente E eu vim parar Bem pertinho Justamente Do ponto de apoio deles Foi Cômico E tá aí, ó A A estrada Que passa aqui na frente Ó Tá vindo uma moto, ó Bem aqui do nosso lado Mas Creio eu Que vai ser de boa Dormir aqui Seguro é Não é perigoso É perto da cidade Mas não é perigoso, né Dai? Aqui é bem tranquilo Caminha turístico E tal Ali em cima tem a A Porão de Pedra Não é a Casa da Ovelha A Casa da Ovelha É um pouquinho mais pra frente Ali é o Porão de Pedra É um Isso A gente vai dar uma filmada Tirar umas fotos lá Alguma coisa Mas antes Vamos Jantar, né? Uhum E ficou pronta a janta Ó Daiane caprichou no molho Nhoque Pratinho ali servido Depois só pegar um pãozinho E aí Dai? Bem gostoso Como é que tá a situação aí? Bem bom Só esquecer Um gato ali Um mimi Um mimi Só esquecemos de trazer um tomatinho Pra fazer uma salada, né? Uhum Mas tudo bem Faz parte Bora jantar É meu povo Chegou a hora de dormir Já jantamos Tomamos um cafezinho Escovamos o dente E aqui eu vou mostrar pra vocês É meu cabelo Tá virando um chapéu Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente se vira aqui Na Eco A Daiane já entrou lá dentro Já tá Organizando ali Já vai se trocando E daí depois eu entro lá dentro E a gente sobe num baú E faz o fechamento da cama Em dia frio assim, né? Então ela já foi lá pra dentro E já vai se ajeitando E a Daiane já se trocou Agora a minha vez De entrar pra dentro de casa Aí eu já venho pro chinelo Já solto aqui no cantinho dele Já soltei o chinelo ali A Daiane já Daqui que eu gravo Vamos lá, vamos ao tradicional Então galera A Daiane já entrou Já vestiu o pijaminha E agora é minha vez Aí agora eu vou Vou estender a cama E vocês não precisam me ver de pijama, né? E era isso E a Daiane tá deitada ali Em cima do baú da pia Eu tô sentado aqui em cima Do baú do fogão E a gente Isso em dia frio, né? Se é um dia mais quente A gente já se troca lá fora E já deixa a cama montada E só entra pra dentro Hoje tá friozinho Como vários outros acampamentos Então daí a gente faz assim Agora é só Eu pego a extensão da cama Que fica ali do lado Do baú da pia Como vocês já sabem Tem o tour do carro Tem os vídeos aí Que eu sempre mostro E era isso Vou montar a cama aqui dentro Pra vocês verem E lá Vamos nós É uma missão aqui Mas Vai dar boa Vai dar boa Pronto Agora eu só vou esticar Os colchões E daí eu já puxei a extensão Na cama Coloquei o colchãozinho Do meio aqui no lugar Agora eu passo o colchão ali Pra Daiane Tá pronto Descoberto Esse colchão Ao lado dela Aqui Agora eu vou pegar O meu colchão Colocar aqui No meu canto E já tá aqui Já coloquei o meu colchão aqui Agora a gente estica Esses da Da parte de cima Aqui da cama Aí ó Eles ficam tudo ali E tá pronto Aí vocês viram Essa telinha aqui Com um monte de coisa Aqui tem um super casaco Da Daiane Que ela acha que vai pro Alasca E daí Temos coberta aqui Temos mais coberta aqui Travesseiro Coberta E ali é o travesseiro da Daiane E era isso E tá montada a cama Daí eu deitei aqui Aí a gente Só joga as cobertas Por cima E era isso Caminha montada E já era Em dia mais quente A gente se troca lá fora E já monta a cama De fora do carro Daí já é mais tranquilo Né? Só quando é muito frio É Daí a gente tem que fazer Um malabarismo Não adianta É pequeno É pouco espaço Mas a gente abriu mão De ter um carro maior Ou seja Uma van Uma Kombi Uma besta Pra ter EcoSport Que é 4x4 Que leva a gente Em lugar de difícil acesso É mais isso Então Bora dormir E amanhã vamos ver O que que acontece Boa noite Boa noite Galera Bom dia Mais um dia Mais um acampamento Deu boa Dormi na rua E tá tudo certo Foi bem tranquilo A noite ali Só começou a chover Já acordamos E já Nos deslocamos A gente tava lá em cima Até tava a barraca de banho Lá Tem que ir lá Buscar E a gente desceu Aqui pra baixo Tem ali em cima O porão de pedra Que nem eu falei ontem Tem esse campo de futebol E tem uma sede aqui Que seria a copa do campo Então tem até vestiário ali Mas creio que deve estar fechado E a gente já se reuniu aqui Os nossos vizinhos Saíram lá do quintal deles E vieram aqui pro nosso canto Pra gente fazer um café comunitário E aí gente Bom dia Bom dia galera Bom dia E aí ó Já que o cafezinho na mesa Tá acervido Tá tudo aí Tem bastante cheio É só chegar E aí daí Dormiu bem? Dormi bem Muito bom Mais uma noite na rua É Uma chuvinha ainda Sim Pra dormir lá Mas É Tá aí mais um ponto Pra quem vem pra serra Ao invés de dormir lá no No centro de Bento Ou Falpilha Ou algum outro lugar Aí tá tranquilo Tá aí uma sugestão Bora tomar um café agora E que nem dizia um cara Meu porvo e minha porva Chegou a hora do almoço Pra quem Tem alguém aí que vai saber Quem falava isso Chegou a hora do almoço Tá saindo os preparativos Ali na casinha dos amigos Daiane já tá picando um queijo Mas tem mais gente de olho Nesse queijo Né? Tá de olho no queijo Se vou viajar é E o tempo Deu uma trégua Dá uma garoada E para E era isso Ah, eu esqueci de falar pra vocês O pessoal aqui dá É uma cantina Eles produzem vinho É Família Carrer Família Carrer Eles tem a propriedade aqui E vinhos E outros Produtos coloniais aqui Bem legal O proprietário Ele tava conversando aqui Com a gente Bem gente boa Vem aí É Ofereceu apoio aí E tá show de bola Bora Deixar as gurias Hoje eu não vou preparar o almoço Deixar as gurias preparar Né Silvio Não vou meter Capricho mais né Né E chegou a hora do almoço Né Pessoal Olha aí Olha o pratão Olha Que história mais linda Olha lá Tem mais gente com fome E aí Tá conversando aí Com os vizinhos Isso aí Bora comer Olha o pratão Ô Denise Foi feito aqui nessa casa Aqui ó Na casa dos vizinhos É Nosso condomínio de hoje Né Já almoçamos aqui Enfim Esse Esse vídeo Esse acampamento Não teve muita aventura Não teve Perrengue Não teve barro Lama Não teve um pôr do sol Mas pra nós Já foi válido Foi válido demais Na verdade né Daí Porque a gente Tirou esse dia aí Pra vir conhecer os amigos E agradecer por tirar um tempinho E passar aí com a gente Imagina A gente já adora Foi um prazer Sério mesmo Muito massa Mais uns aventureiros aí Que a gente conhece Conhecia só virtualmente E agora pessoalmente Muito show E desejando boa viagem já pra vocês Obrigada Obrigada E vamos se encantar Tudo de bom Claro Claro Vai ter que ter aventura Basta E os nossos amigos Ficaram lá Eles vão ficar por aí Mais um dia Acho né Daí E daí depois Eles seguem a viagem deles Eles vieram aqui na Serra Gaúcha Pra fazer um passeio aí Confere lá no canal deles Quero fazer um passeio bem legal E agora Acho que eles vão passar O final de semana aqui E vão pra Argentina Logo logo Eles estão indo Vão até o Paraná E depois pra Argentina E nós seguimos pra casa Então era isso Mais um acampamento Mais um casal aí De aventureiros aí Que a gente conheceu Isso aí Amigos pra vida né É Top demais Mais uma história E se gostou do vídeo Deixa um like Deixa um comentário Se inscreva no canal É Tamo junto É nóis E fui Até a próxima Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto